E aí galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou Adel Medeiros e você está aqui para saber das principais notícias do dia. Hoje, segunda-feira, 17 de maio de 2021, gravando o vídeo aqui às 11 horas e 7 minutos da noite. Hoje gravando bem tarde, está quase acabando o dia, o dia 17 de maio. Se você está aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha para fortalecer o projeto aqui do Amiga Adelmo. Estou querendo chegar a mil inscritos para poder colocar outros projetos aqui no YouTube, tá bom galera? Então vamos lá, sem mais conversas, vamos utilizar os portais de notícias do UOL e do G1. Bom, vamos começar aqui, como sempre, com o portal de notícias do UOL. Coronavírus, por causa de prazo de validade, a cidade de São Paulo prioriza a vacina da Pfizer. Já foram aplicadas mais de 105 mil doses do segundo lote que chegou ao município. Então aqui, prioridade para a vacina da Pfizer. Lembrando que a Coronavac está sem sumos, né? Com 1.039 mortos em 24 horas, o Brasil completa uma semana com média abaixo de 2 mil. Isso é uma boa notícia, né? Mas ainda é muita gente morrendo. Fio Cruz, Correio de Ministério, disse que receberá insumo para 12 milhões de doses. Anticorpos pós-vacina da Pfizer são menores quanto maior a idade de estudo. A Anvisa descarta que Butantan fabrique frascos de Coronavac com menos doses. O Brasil se aproxima de 40 milhões de vacinados. Moro, mensagens hackeadas foram sensacionalizadas para anular a condenação. Polícia pede exame toxicológico em corpo de MC Kevin. MC Kevin morreu, né? Ele caiu do... Primeiramente, se a cara desse primeiro andar, eu agora vou ir do quinto andar. Após 9 horas de depoimento, mulher de MC Kevin deixa a delegacia chorando. Não compartilhem vídeos do acidente, disse o pai de MC Kevin. Tudo que sabemos até agora sobre a morte de MC Kevin. Mudança na cúpula causa o temor do clima intenso da CNN Brasil. Menino que pesava 200 quilos, calça a tênis pela primeira vez após bariátrica. PT apresenta o projeto contra reajuste de Bolsonaro. Governo atribui ao STF. Bolsonaro fez o projeto para aumentar o salário dele e dos ministros. Ex-apoiador grita fora Bolsonaro e ata a favor do presidente de São Paulo. Com Renato Gaúcho, muito caro, Silvinho ganha força no Corinthians. Equipe da Record é agredida durante a reportagem em Santa Catarina. Cajuru chama a mala faia de pilantra após a reportagem do UOL. WhatsApp se negocia com o Banco Central a liberação de pagamentos via APP para empresas. Jovem diz que bebeu e não se lembra de batida que matou três. Confira as regras para tomar vacina na XIPA em Postos de Saúde de São Paulo. Aras envia CPI lista de investigações contra governadores. Homem morre após ser arraxado por boi durante vaquejada. Essas são as principais notícias, o principal destaque aqui para a vacina da Pfizer, que vai se aplicar lá no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Destaque também para 1039 pessoas com morrer em 24 horas. E algumas outras notícias aqui. Vamos agora para o G1. O que foi notícia aqui na segunda-feira, 17 de maio? A polícia investiga a morte do funkeiro MC Kevin no Rio após queda do Quintandá. A polícia investiga a morte do funkeiro MC Kevin Bueno, 23 anos e morreu ontem depois de cair do Quintandá do hotel que estava hospedado no Rio. Investigações preliminares trabalham com a possibilidade do artista ter tentado pular da varanda do quarto para a piscina. Outra hipótese é que ele tenha tentado passar de um quarto para o outro pela varanda e acabou caindo. A esposa com quem estava casada há duas semanas e a produção dele foram ouvidos nesta tarde. MC Kevin era de Mogi das Cruzes, São Paulo, e estava na capital fluminense após uma apresentação clandestina, como informou a Prefeitura. Previsão para a CPI. Integrantes da tropa de choque governistas projetam esta semana como a que trará maior desgaste à gestão de Jair Bolsonaro. Na CPI da Covid mostra o blog do camarote no G1. A forte temor pelos depoimentos do ex-chanceler Ernesto Araújo, marcado para a mãe do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no dia seguinte. Pazuello conseguiu a habeas corpus, que lhe garante o direito de ficar em silêncio, mas isso vale apenas para os questionamentos que possam incriminá-lo. Ou seja, ele estará obrigado a falar a verdade sobre terceiros, inclusive em relação a Bolsonaro. remédios sem eficácia, um grupo técnico formado ao convite do Ministério da Saúde elaborou um documento preliminar com orientações contra o uso de cloroquina, azitromicina, ivermectina e outros medicamentos sem eficácia no tratamento da Covid-19. O texto será analisado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Também passará para consulta pública por um médico de 10 dias, e depois pode vir a ser adotado como nova orientação do governo federal sobre o tema. Aqui era o kit Covid, né? Finalmente, eles reconheceram que não tinha eficácia. A espera de matéria-prima em São Paulo, o Brutandão deve receber, em 26 de maio, um lote com 4 mil litros de matéria-prima para a produção da Coronavac. Na sexta, o Instituto tinha suspendido a produção da vacina imunizante por falta de insumo que vem lá da China, que também aguarda o fornecimento de ingredientes farmacêuticos. IFA é a Fiocruz, que produz no país o imunizante da AstraZeneca. Segundo o Ministério da Saúde, os próximos doses serão previstos para sábado e renderá 12 milhões de doses. Ambos os laboratórios recebem o material da China. Estados Unidos vão enviar 20 milhões de doses de vacina ao exterior e China apoia a quebra de patentes da vacina. Isso aqui é histórico. Os Estados Unidos já demonstraram também a quebra das patentes da vacina e a China também está apoiando. Se isso acontecer, os países poderão produzir sem a necessidade de respeitar as patentes. Vai ter Enem? O governo terá que correr caso queira cumprir os prazos para a elaboração das provas do Enem de 2021. O ministro da Educação afirmou que a previsão seria outubro e novembro deste ano. Especialistas ouvidos pelo G1 dizem que o tempo é apertado e até impossível de ser cumprido. Existem as etapas de montagem das provas, impressão e escolha das salas sem contar com a falta que falta definir o orçamento. Internamente, os servidores de Enem trabalham com a previsão de janeiro de 2022. Questão do Enem aqui, faltando dinheiro. Aprovada na USP, negra albínia e com deficiência visual aos 20 anos, Ana Beatriz foi aprovada em primeiro lugar no curso de psicologia da Universidade de São Paulo, numa das modalidades de cotas. Moradora de periferia na capital polícia, a jovem tem uma trajetória marcada pelo conflito na descoberta da própria identidade racial e do diagnóstico tardinho de deficiência. Era algo muito conflitante para mim quando era criança. Eu vi o racismo que minha mãe, minhas tias e minhas amigas enfrentavam. Homeschooling, aqui nem o que eu assisti a estudar em casa. O projeto exige que um dos responsáveis pelo aluno tenha diploma. A gente está vendo que homeschooling não dá muito certo, não, mas tem gente que apoia. Monitor da violência, a população carcerária diminuiu no Brasil, mas o país ainda registra uma superlotação lá. Mantenha os presídios em meio à pandemia do Covid-19. É o que mostra o levantamento exclusivo do G1 dentro do monitor da violência. Foi a primeira vez que o número de presos caiu desde que os dados passaram a ser compilados. Em 2014, as penitenciárias, porém, estão com 54,9% acima da capacidade. Conflito em Gaza. O conflito entre Israel e o grupo islamista Hamas entra na segunda semana e já são quase 200 vítimas, entre elas o líder da divisão jihad islâmica no norte, morto no ataque aéreo. A jihad islâmica e o Hamas atuam na faixa de Gaza, território palestino que Israel tenta combater. Ambos os lados ignoram os apelos internacionais para o fim das hostilidades. Se virgem fogo cruzado, desmatamento 56%. Esse foi o aumento da ocupação irregular na Amazônia Legal nos dois primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro, segundo o levantamento do Instituto Sociobietal, divulgado pelo jornal O Globo. São áreas invadidas e desmatadas por grileiros. Depois de limpar a terra, eles vendem a suposta propriedade para pessoas que nem sempre sabem que se trata de uma área protegida por lei. A Amazônia tem o maior desmatamento para o mês de abril em uma década. O negócio está feio lá na Amazônia. A boa do dia, o pedreiro Estênio da Silva perdeu uma carteira de R$ 1.100 em Belo Horizonte e queria comprar um celular. Desesperado procurou, procurou e nada. O final feliz veio no sábado. Um guarda municipal entregou de volta o dinheiro à Estênio após localizá-lo via redes sociais. Já o idoso que achou a carteira numa avenida e pediu ajuda ao agente para encontrar o dono, não quis se identificar. Essa daí. Terminamos com esta notícia. Bem interessante, bem legal, né? O cara perdeu a carteira. Uma pessoa achou e entregou para o guarda municipal e o guarda municipal procurou essa pessoa para entregar. Então, existe ainda uma luzinha lá no fim do túnel e pessoas honestas que fazem o bem. Então, até amanhã, pessoal. Se Deus quiser e Ele quer. Tchau.